Julião, como é que você começou a perceber que as coisas não estavam indo bem, que você estava passando mal, até o momento de você ligar, falar com o Julio? Conta pra galera, a galera quer saber o que aconteceu, como é que você foi se sentindo, o que que te levou a começar a sentir os sintomas, porque tudo foi uma coisa assim, muito deadline, eu lembro de você falar assim, que o médico falou pra você, cara, se você demorasse mais um dia pra vir aqui, o seu quadro seria tão agressivo que nós teríamos que tomar medidas mais severas. Sim, Renato, tudo começou no retorno da primeira internação, que foi onde eu passei pelo processo, com um antibiótico poderosíssimo, e esse antibiótico ele tem uma, no meu caso, não sei se em todos os seus músicos tem que falar, mas no meu caso, os meus valores de hemograma, ele derrubou demais as minhas plaquetas, né, e isso foi a porta de entrada pro Covid, apesar de ter as duas vacinas, que é apenas um atenuante, ainda não temos a vacina pronta, isso vai demorar muito tempo pra acontecer ainda, então é o que tem pra hoje. Ninguém aqui é antivacina. Exatamente. Ninguém aqui é antivacina. Você tomou as duas doses. Eu tomei as duas doses e o que aconteceu foi que isso abriu a porta de entrada para o Covid. Eu acredito que eu tive ainda o Covid no hospital, porque na primeira internação eu tive algumas crises de gastroenterocolite muito fortes, mas como é um efeito do antibiótico, também poderia ser. Foi feito exame. Muita diarreia. Muita diarreia. E não conseguiu detectar, porque o Covid ele tem uma janela de até 15 dias pra poder se manifestar. Caramba. Então eu saí do hospital bem, com um bom apetite, vontade de treinar, treinei algumas vezes, e aí eu comecei no dia, segunda-feira, né, eu cheguei na sexta em casa, segunda-feira, comecei meus atendimentos logo cedo. Chegou no terceiro atendimento. Tinha a missão de cuidar do Ramon, lembra? Tinha, tinha. Você começou cedo, você falou assim, preocupado com a preparação do Ramon? Sim, comecei os atendimentos cedo. Você me ligou domingo e falou, Renato, tô preocupado com o Ramon, segunda-feira tô lá cedo, vou cuidar dele, fica tranquilo. Isso, aí tava tudo certo, horário agendado pra gente gravar aqui com o Ramon, três horas da tarde. Quando foi onze horas, mais ou menos, eu te liguei, eu falei, Renato, não tô legal, eu vou atrás de um teste de Covid aqui, porque eu tô com muita febre e minha cabeça, eu tossia, parecia que o tampo da cabeça ia sair, e os meus olhos ardiam quando eu olhava pra claridade. Garganta levemente inflamada e uma certa falta de ar, mas como tá tendo também um surto de gripe muito forte, existe uma confusão, o influenza tá aí, hoje ele domina, hoje tem muito mais casos de influenza do que Covid. É que o Covid, como há um certo pânico nele por tudo que ele fez no começo, então as pessoas se preocupam com Covid, mas na verdade, no final do ano, eu tava no Guarujá com o Maurício e os nossos amigos ao redor começou a ter, a ser diagnosticado com influenza. Com influenza é o que mesmo? H3N2. H3N2. Parece seriado, né? Tipo, temporada 3 seria... É, parece ser seriado. H3N2, né? É, exatamente. Aí o que aconteceu? Távamos todos lá, aí tinha uma festa na casa do Beto, aí o Beto me ligou e falou assim, Renato, a Bela, que é a filha do Betão, tá muito doente. Aí eu falei pra Tati, falei, Tati, é melhor a gente não ir por conta da minha bebê. Tem uma bebê que na época tinha dois meses. Dois pra três meses. Eu falei, ó, melhor a gente não ir. É que pegou um tempo na UTI também. Não, a minha filha, pelo amor de Deus, eu sei o trauma que é ter um bebê na UTI. Aí eu falei assim, melhor a gente não ir. E assim, melhor todos de casa não irem. Porque se um for e acontecer de se contaminar, vai passar pra todo mundo. Aí nós não fomos. Aí a Bela piorou, foi fazer exame, influenza. Nossa. Aí a esposa do Beto pegou da menina. Aí, as crianças que estavam lá também pegou. E quando você menos percebe, isso. Aí nós estávamos com o dentista Fit lá, né Maurício? O Fabiano tava lá. Tava tudo certo de eu ir lá visitar ele, um amigo, ele pegou. As crianças dele pegaram. Sim, tava todo mundo pegando. Então, tava uma situação de pânico. Então, e você, era bem nessa época, né Julião? Final de ano. Bem nessa época. Bem nessa época. Todo mundo pegou, inclusive. Eu tive essa gripe forte também. Você também teve, Julião? Eu tive. Quando eu voltei do Rio, que a gente foi naquele evento, provavelmente. Exato. Júlio, você naquele dia com tosse, uma dor de cabeça absurda, vermelhidão nos olhos, me ligou e falou assim, Renato, eu tô com uma febre altíssima, vou fazer um teste de covid. Depois você me ligou e falou assim, ó, eles falaram que não adianta realizar teste de covid, porque eu preciso de três dias de prazo pra realmente saber se eu estou ou não. Pra onde você foi? O que você fez naquele momento? Aí que tá. Aí você começa a cair num problema que é sistêmico, né? E aí você tem um gargalo que não aceita mais pessoas, está completamente, é muito cheio, então você não tem pra onde correr. Então voltei pra casa, ruim, dormi a tarde inteira, à noite eu consegui comer muito pouco, mas como eu estava muito ruim, eu falei, cara, eu tô aqui na minha casa, Bia tá aqui, eu não posso passar nada pra ela, ainda tô com outra casa alugada, vou lá pro apartamento e fica lá. Fui pro apartamento pra ficar sozinho, tomei minhas doses de pirona com força, né? Tava usando já duas gramas. O que você tinha comido naquele dia, Julio? Você se recorda? Antes de ir pra lá? O dia todo, assim? Não, eu comi de manhã, eu fiz um café da manhã muito fraco, eu tomei uma dose de whey, foi isso que eu fiz, comecei a atender e no final da tarde eu comi um pouquinho de sopa, porque eu não consegui comer comida, que é minha mãe que mandou lá pro apartamento. Só? Só. E a água, a ingestão de água você conseguia? Pouquíssima também, não tinha sede, uma diarreia muito forte. Meu Deus. Uma diarreia muito mal cheirosa, muito forte, muito aguada. Passei a noite com febre, acordei com lençol lavado de suor. E sozinho? Sozinho e com uma dor no braço insuportável. Insuportável a dor no braço. Eu falei, cara, isso daqui... O braço operado. Isso aqui infeccionou de novo, não é possível. Seis horas da manhã, ligo pro doutor José. Aliás, um abraço, doutor José Carlos, doutora Gisele. São sensacionais, estão curtindo umas férias aí. Doutor José Carlos é o doutor que opera todos os bodybuilders do Brasil. Todos os bodybuilders do Brasil passam na mão dele. Espero nunca passar na tua mão, doutor. Exato. Nada contra. Exato. E aí eu liguei pra ele falando que tava muito ruim, com febre ainda. Aí chegou o meu... O home care, né? Um abraço, Gui, que é o responsável técnico do home care. E ele que mexeu no meu curativo, ele olhou, ó, curativo até que tá bom. Mas você tá muito ruim. Eu já tinha avisado com ele, então ele já foi com máscara de 95 pra lá pra casa. Ele falou, não sei o que que você tem, cara, mas você precisa fazer um exame urgente, o quanto antes. Isso aonde? Isso em casa. Isso era 8 horas da manhã. Fiquei esperando até dar horário, quando foi 11h30, eu saí de casa sozinho, peguei um litro de suco, coloquei no carro e fui bicando o suco de laranja. Cara, o Júlio foi perto de esmaiar dirigindo até o Moriá. Fui sozinho pro Moriá, porque não tinha como ir com alguém, porque eu tava numa situação deplorável, podendo passar doença pros outros. Cheguei no Moriá, motorista veio pegar o carro, falou, não, eu acho que eu tô com suspeita de Covid. Deixa que eu estaciono. O cara falou, não, então coloca ali na frente. Fui lá, mais ou menos uns 100 metros de distância, coloquei o carro. Desci do carro. Hipoglicêmico. Hipoglicêmico já. Fui andando, chego na metade do caminho, eu não tinha mais força pra andar, o pulmão faltando ar, parecia que eu tinha feito uns 30 agachamentos com 180 kg de cada lado, na novas costas. Você estava falando de 100 metros. Andar, tava difícil, aí com muito custo eu entrei dentro do hospital, tinha uma pilastra na frente da recepção, eu sentei na pilastra e falei, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não consigo mais respirar. E faltando o ar de um jeito que nunca faltou, cara. Era uma sensação de como se eu estivesse tomando um mata-leão e o ar não vinha. Aí já veio um cara, todo aparato de Covid, colocou numa cadeira de rodas, levou pra dentro. A doutora de plantão veio com estetoscópio, colocou no meu peito, aí já colocou um negocinho no dedo pra ver como é que tava a minha saturação. Aí minha saturação já tinha caído pra 90, já tava 90, e o meu batimento já tava em 150. E eu andei 100 metros, então assim, um batimento muito, muito, muito acima da média. Aí já furaram meu dedo, perceberam que eu estava hipoglicêmico. Foi o tempo do doutor José Carlos descer, quando ele desceu eu já não tava... Graças a Deus o doutor José Carlos tava lá? Sim, ele tava lá me esperando. Ele tava lá me esperando. O doutor José Carlos é muito fera, tá louco. E depois ele falou pra mim assim, cara, o Júlio é um tigre. Ele veio dirigindo até aqui, e depois ele deixou pra cair na frente do hospital. Eu quero matar o Júlio depois que ele sair dessa. Foi foda. Tiger. Aí ele pegou, meteu uma glicose em mim, e eu não sei se ele me deu uma cortisona, alguma coisa, pra eu voltar a respirar. Porque eu não tava conseguindo respirar, velho. Não tava. Foi uma corticórdia. E como eu tava com acesso... Isso, Júlio. Você saiu de casa respirando. A gente tá falando de horas. De hora em horas sem esse agravado. Para que vocês entenderem, aqui tem um acesso, ó. Ó. Dá pra ver, Maurício? Dá, dá pra ver. Dá pra ver bem? Dá, dá pra ver já. Isso daqui é onde tá ligado. Tudo que eu tô tomando aqui de antibiótico, ou qualquer substância que eu tenho que tomar, isso daqui já estava ligado, que eu saí da outra internação já com isso. Então, quando eu cheguei no hospital, eu já tava com esse acesso. Vieram aqui com uma injeção, que provavelmente era cortisona. Me deram essa cortisona, enquanto isso, fizeram outro acesso com soro glicosado. E ali eu... Nossa, parecia que eu tinha voltado, sabe? Aí eles falaram, não, você vai ser transferido de ambulância. Só que o Moriá não tem convênio com o meu convênio. Você estava no Moriá? Eu estava no Moriá. E você ia pra outro hospital? Eu tinha que ir pro 9 de julho. Eles queriam me transferir de ambulância, de UTI móvel. Queriam não, é o certo. Aí eu falei não. O Dr. Zé Carlos tava prezando pela sua condição atual. Exato, eu falei não, eu tô em estado bom agora, dá pra mim ir de carro, de boa. Meu avô era Júlio. Eu vou. Isso é Júlio Balestrinho. E a gente conhece a figura? A gente sabe, né? Eu vou, você sabe, eu meto o louco e vou. Não, Júlio, mete o louco mesmo. E aquilo que eu sempre falo sobre convênio, né? Você tem que escolher muito, porque o convênio pra receber é uma maravilha. Agora, pra fazer o serviço, e a gente não conseguiu. Aí que o Zé pegou, botou o Júlio no carro do residente nosso, e a gente foi em desabalada carreira pra chegar em tempo. Abraço, Gui. Obrigado. É, o moleque foi bom. O moleque foi firmeza demais. Mas você vê, é o que a gente tá disposto a fazer, né? Você vê? Que outra pessoa ia pegar um paciente, tá com Covid, faz o agudo, ia enfiar no próprio carro pra levar pro hospital? Às vezes, nem uma pessoa da tua família. O cara, ele tem que ser muito valente. É valente a palavra. Ele tem que ser muito valente, cara. Por isso que eu falo, respeita o nosso trabalho, cara. Ó, doutor Zé Carlos, aguardando você. Ou seja, novamente, neutralizando todo e qualquer compromisso à disposição do paciente. O Gui, o assistente. Não, o Gui. Entrou com o cara dentro do carro, com situação de Covid, em grau agudo de infecção. Confirmado. Não, em grau agudo de infecção. Ou seja, você ali, no grau agudo de infecção, pra poder te levar, porque você não teve assistência médica liberada e não tinha tempo hábil pra Bia sair de São Caipão pra ir pra São Paulo. Não dava, Renato. Não tinha tempo. Ah, salva de palmas pra você, Gui. Puta merda. Boa, mandou bem, residente. Mas vai ter que fazer prova do mesmo jeito, viu, seu merda? E aí, Juliano? Aí, cheguei no 9 de julho, dei entrada pelo pronto-socorro. Já fui direto pra uma sala de espera. Não deu uma hora, o Muzi já chegou. O Muzi já chegou e ficou aguardando ali comigo. O Muzi que assinou meus papéis. Você deu a entrada, né, Juliano? Sim, deu a entrada. Qual foi o momento que eu te liguei? Você me... Foi você aguardando a ambulância, não foi? Foi, foi ali que eu falei pra você, porque... Cheguei lá desesperado na sua voz. É. O Julio falava três palavras, respirava. Falava mais três palavras, respirava. Muito baixo e muito ofegante. E ali era o momento que ele já estava se sentindo bem. Não foi, Juliano? Exato. Você já estava sentindo bem. Eu já estava muito melhor. Muito melhor. Imagina como você chegou hoje. Já estava muito melhor quando eu cheguei. A sensação de morte que o negócio te traz, junto ao pânico de assistir televisão, de ver os noticiários, você começa a achar que realmente você vai entrar dentro de uma estatística. É? Nossa. Você acha que você vai virar estatística. Essa é a situação. Sabe quando eu comecei a ficar com medo? Quando o Zé Carlos me ligou e ele estava preocupado. Eu opero com o Zé Carlos desde 2000. Aliás, 2001. Eu estava no terceiro ano de faculdade. Você conhece alguém que entenda mais de ombro e cotovelo que esse cara? Não tem. O Zé Carlos é impressionante. Não tem. E ele trata muita complicação. Então é sujeito que já operou uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Ele vai e coloca o negócio no lugar. E ele é honesto com o paciente. Ele explica. Olha, dá para fazer isso. A gente chega aqui. Então se o Zé Carlos fala que não dá para fazer é porque não dá mesmo. Não tem como. Quando o Júlio chegou para ele, eu apresentei o caso e falei, Zé, só que a gente precisa fazer ele rodar o braço externo para fazer duplo bíceps. E ele tem que pôr a mão na boca e na cabeça. Vamos. Ele falou, dá. Então vamos. Confio. Se ele falar, eu entro na cirurgia que ele entrar, eu entro. Cara, eu sei que vai funcionar. Há muitos anos entra mesmo. Então, desde 2001. Porque ele foi a pessoa que me inspirou a fazer ortopedia. O que aconteceu? O Unifesp entrou em greve três meses. E eu tocava ambulatório de obesidade infantil na escola, porque era onde eu fazia meu PIBIC. Eu fazia minha pesquisa, minha parte de pesquisa clínica. E ia publicar meu trabalho. E aí o Zé Carlos olhou para mim, a gente treinava jiu-jitsu junto. E ele falou assim, o que você está fazendo aqui que você não foi para a Marília? Eu falei, eu tenho meu PIBIC aqui, eu não posso ir. Eu tenho um ambulatório que uma vez por semana eu tenho que tocar. Ah, então você vai comigo operar. E aí ele me levava para eu ajudar ele lá no Vila Maria. Alô, galera da Vila Maria. Um abraço para vocês. Trabalhei muito tempo no Vermelhinho. Se vocês já foram lá entre 2000 e 2007, com certeza vocês me encontraram. O Música Beludo. É verdade, encontraram o Música Beludo. Entre 2001 e 2007. E aí, eu nunca vi nesse tempo todo o Zé Carlos preocupado. Sempre equilibrado. Esse dia ele estava preocupado. Eu via no rosto dele e ele falou, Júlio, Júlio, Júlio. Eu estava praticamente delirando. Sério? Estava. Eu estava delirando. Eu posso colocar o áudio aqui que o Júlio me mandou? Logo depois que a gente desligou essa ligação, Renato? Quando ele já estava bem? Não, não. É, quando a gente desligou a ligação. Ele já estava bem, para a galera entender que foi muito pior. Manda bala, Márcio. Vou colocar aqui, ó. Para a galera ouvir, ó. Obrigado, Márcio. Obrigado, tá foda. Espero conseguir sair dessa. Estou com medo. Eu já estou indo para outro hospital. Já vou começar a fazer os procedimentos para fazer a nova cirurgia. Esse senhor já estava bom. Esse já tinha tomado a cortisona. Logo depois que a gente desligou, eu mandei mensagem para ele e falei, Júlio, estamos com você. Aí ele me mandou esse áudio. Júlio, você, naquele momento, passou pela tua cabeça que você ia para o hospital e não voltaria mais? Não, mas era só nisso que eu pensava. O Renato foi agravando, porque eu entrei em cirurgia e quando eu acordei, eu acordei na UTI. Então, eu acordei, eu não conseguia respirar deitado, que é exatamente o que o Muzi falou. Eu não conseguia respirar deitado. E eu sentei, e eu puxava o ar e o ar não vinha. E a minha saturação estava 88. Aí eu comecei a ver 88, 87, 86, 85, 84, 83. A minha saturação começou a descer. Eu pedia, eu peguei no braço. Isso pós-cirúrgico já no outro hospital. Isso pós-cirúrgico. Eu peguei no braço do enfermeiro e falei, não deixe eu morrer, pelo amor de Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu estou morrendo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Juro, juro. Juro. E eu assim, com aquilo na cabeça. Cara, eu tenho duas doses de vacina. Eu treino, eu faço dieta. Não é possível que isso está acontecendo comigo. Não pode ser. Não pode ser. Não caía. Não conectava. Não fazia sentido. Então, eu estava numa situação ali de choque total. E aí, eu só lembrava. Cada dia que eu vi o Jornal Nacional. Não sei quantas mil pessoas morreram de Covid. Não sei quantas mil pessoas morreram de Covid. Mas eu estava com a vacina. E por que aquilo acontecia comigo? Então, aquilo eu não compreendia. O que aconteceu? Eles perceberam que eu estava completamente fora de mim. Vieram e me deram diazepam. E aí, começou a acontecer os problemas que eu controlava antes com o CBD. Porque eu não estava usando mais. Eu tenho problema de sono. Não consigo dormir bem. E ansiedade. Então, assim, eu não consigo ficar em lugar fechado. Você sabe disso. O Júlio tem claustrofobia. Eu tenho claustrofobia. Então, eles vieram com a máscara. E eu não deixava pôr a máscara. Eu não conseguia ficar com a máscara. Ainda tinha esse agravante. E a saturação caindo. E a saturação caindo. Mais 5 miligramas de diazepam. E nada de você apagar. Aí eu, pumba, apaguei. Aí, quando eu acordei, eu já acordei com aquele respiradorzinho infininho. Que vai no nariz. E aí, bem devagar, eles foram aumentando a oxigenação ali. E eu comecei a ver a minha saturação subir. Então, ali que eu comecei a ver que eu poderia ter uma chance. Mas aí veio a psiquiatra. Doutor Lapoura Ferrer. Um abraço também. Uma junta médica se formou para poder me atender. E me ajudar. E aí eu comecei a pensar em tudo que eu estava passando. E o que era válido, o que não era. E que eu tinha que cuidar da minha mãe. Que eu tinha que cuidar da minha família, da minha mulher. E que eu não sabia se eu ia voltar. Eu tinha que trabalhar. Eu tinha que ver vocês. Um mundo passa, sim, na sua cabeça. Um mundo passa, sim, na sua cabeça nesse momento. E só quem esteve no estado de UTI, ficando cada vez mais grave, sabe o que eu estou falando. Você vê a sua saúde cair. Então, o que eu tenho certeza? Que se eu tivesse esperado as 72 horas de janela, encarando os colaterais em casa. Que foi a recomendação? Que foi a recomendação. Eu não estaria aqui. Graças a Deus, eu tenho condição. Agradeço demais a Max Titânio também. Porque eu tenho um convênio médico da empresa. E tudo isso foi muito útil nesse momento. Mas você tinha uma coisa, Júlio, que ninguém tem. Você tem um amigo médico. Sim. Aí eu fico imaginando as pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde. Exato. Eu penso nisso, cara. E eu penso nisso. Você teve psiquiatra, você teve médico, você teve bar, você teve nutricionista, fisioterapeuta, tudo. Fisioterapeuta, e você está bem. Como fazer isso no Sistema Único de Saúde? E foi por um triz. E foi por um triz.